Se tentaram matar os teus sonhos Sufocando o teu coração Se lançaram você numa cova E ferido perdeu a visão Se tentaram matar os teus sonhos Sufocando o teu coração Se lançaram você numa cova E ferido perdeu a visão Não desista, não pare de crer O sonho de Deus jamais vai morrer Não desista, não pare de lutar Não pare de adorar Levanta teus olhos e vê Deus está restaurando os teus sonhos Recebe a cura Recebe a unção Unção de rosadinha Unção de conquista Unção de multiplicação Recebe a cura Não desista, não pare de crer Unção de conquista Unção de multiplicação Não desista, não pare de lutar Não pare de adorar Levanta teus olhos e vê Deus está restaurando os teus sonhos E a tua visão E a tua visão Recebe a cura Recebe a unção Unção de rosadinha Unção de conquista Unção de rosadinha Unção de rosadinha Unção de conquista Unção de multiplicação Unção de rosadinha Unção de conquista Unção de multiplicação Unção de rosadinha Unção de conquista Unção de multiplicação A CIDADE NO BRASIL Eu sei que não há nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado, Pai, preciso crer Nas tuas promessas pra continuar Eu sei que me livraste das acusações Mas estou cansado de chorar Espírito Santo, vem me renovar Só Tua presença pra me alegrar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanime, filho, ouvinte, consolar Nas minhas promessas vou Te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando e eu vou Te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Eu sei que não há nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado, Pai, preciso crer Nas tuas promessas pra continuar Sei que me livraste das acusações Mas estou cansado de chorar Espírito Santo, vem me renovar Só Tua presença pra me alegrar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanime, filho, ouvinte, consolar Nas minhas promessas vou Te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Por isso vale a pena acreditar Vale sim, vale sim O dia está chegando e eu vou Te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Olha o que o Espírito Santo de Deus diz Você devia ser alegre Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você deveria agradecer Que os sonhos de Deus são maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanime, filho, ouvinte consolar Nas minhas promessas vou te acreditar Que os sonhos de Deus são maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando e eu vou te renovar Na minha presença tu vais prosperar Aleluia Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar Ele vem com toda autoridade e manda acalmar Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel Caminhar por entre as águas do mar vermelho Fez caminho no meio do mar Para o povo de Israel passar Do outro lado com os pés enxutos puderam cantar O hino da vitória Quando estiver frente ao mar E não poder atravessar Chama esse homem com o homem que teve o mar Só ele abre o mar Não tenha medo, irmão Se atrás vem faraó Deus vai te atravessar E você vai entoar O hino da vitória Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel Caminhar por entre as águas do mar vermelho Fez caminho no meio do mar Para o povo de Israel passar Do outro lado com os pés enxutos puderam cantar O hino da vitória Quando estiver frente ao mar E não poder atravessar Chama esse homem com o homem que teve o mar Só ele abre o mar Não tenha medo, irmão Se atrás vem faraó Deus vai te atravessar E você vai entoar O hino da vitória Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo este homem para te ajudar E nas horas mais difíceis que ele mais tiver Pode chamar este homem Ele tem poder Se passares pelo fogo não vai te queimar Se nas águas tu passares não vão te afogar Passa como o Israel que o mar atravessou E no nome do Senhor o hino de vitória Do outro lado com o Israel Quando estiver frente ao mar E não puder atravessar Chame esse homem com fé Só ele Ele abre o mar Não tenha medo, irmão Se atrás vem faraó Deus vai te atravessar E você vai enoar O hino da vitória Do outro lado canto Do outro lado canto Do outro lado canto Minhas lamparinas Estão acesas Só estou esperando O barulho dos teus passos Em direção à porta É só bater que eu Vou abrir pra você Entrar É só bater que eu Vou abrir pra você Entrar E eu já coloquei As minhas vestes brancas Estou só te esperando Vem, vamos dançar Minhas lamparinas Estão acesas Só estou esperando O barulho dos teus passos Em direção à porta É só bater que eu Vou abrir pra você Entrar É só bater que eu Entrar Eu já coloquei Coloquei As minhas vestes brancas Estou só te esperando Estou só te esperando Vamos dançar Vamos dançar Aranada 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 Tem fogo nos olhos Eu não Eu não Imaginava Que era lindo Assim Que era lindo Que era lindo Assim Que era lindo Meu noivo esperado Eu abro a minha casa Pode morar aqui Pode morar aqui O que é geworden O que é nada A Cuban QueARA Ah Quando Eu ac areas Ou Eu acabei de salir Quem Seg egg ソ Er Em Ou Ou Maranata, maranata Estamos te esperando Estamos te esperando Queremos te ver Queremos te ver Vem, vem, vem Eu já coloquei As minhas vestes brancas Estão só te esperando Vem, vamos dançar Eu já coloquei As minhas vestes Estou só te esperando Estou só te esperando Vem, vem, vem Maranata Maranata Tem fogo, tem fogo, tem fogo Tem fogo nos olhos Eu não imaginava Que era aqui O meu noivo esperado Eu amo a minha casa Pode morar aqui Cновura O meu noivo esperado Eu amo, eu amo Eu amo, eu amo Eu amo, eu amo Eu amo, eu amo Eu amo Eu amo Eu amo O meu HOUSE Te amo, te amo Não vejo a hora de te ver Volta logo, volta logo Lindo noivo, lindo noivo Te amo, te amo, te amo Como eu te amo Eu quero te ver Volta logo, volta logo Volta logo Eu te peço Estou com saudades Estou com saudades Estou com saudades Te quero Te quero Te amo, te amo Anda Graças eu te dou Pai Pelo preço que pagou Sacrifício de amor Que me comprou Ungido do Senhor Pelos bravos em Suas mãos Graças eu te dou Ó meu Senhor Lavou minha mente e coração Me deu perdão Restaurou minha comunhão Dito é o Senhor Sobre o trono está Soberano Criador Vou sempre te amorar Levante as suas mãos e diga Elevo, elevo, elevo em minhas mãos Ao Cristo que venceu Cordeiro de Deus Morreu Morri Nós ressuscitou Digam exciting Segundo é o Senhor Dito é o Senhor Pelos bravos em Suas mãos Graças eu te dou Lavou minha mente Coração me deu o perdão Ressaurou-me a comunhão Te doeu, Senhor Soberano virado Eu vou sempre te adorar Eu vou sempre te adorar Ao risco de mais eu Cordeiro de Deus morreu por mim Mas ressuscitou Digo eu, Senhor Eleva as minhas mãos, Senhor É o Cristo Aquele que venceu Cordeiro de Deus morreu por mim Mas ressuscitou Digo eu, Senhor Mas ressuscitou Digo eu, Senhor Ele é digno Ele é digno Ele é digno Tu é digno Tu é digno Oh, Senhor Mas ressuscitou Eu, Senhor Ele é digno E sem mim Tu és Digo eu, Senhor Digo eu, Senhor Ele é digno Ele é digno Ele é digno Ele é digno Todo ser que vive Louve o nome do Senhor Toda criatura se derrame aos seus pés Ao som da sua voz O universo se desfaz Não há outro nome comparado ao grande eu sou E mesmo sendo bom Com tudo que há em mim Confessarei Que céus e terra passarão Mas o Teu nome é eterno Todo gelo dobrará Ao ouvir Teu nome Teu santo nome Todo ser confessará Louvado seja o Teu nome Teu santo nome E mesmo sendo bom E mesmo sendo bom Com tudo que há em mim Confessarei Que céus e o Teu santo que céus e terra passarão Louvado seja o Teu santo que céus e terra passarão Louvado seja o Teu nome Louvado seja o Teu santo nome Teu santo que céus e terra passarão Todo ser confessará Louvado seja o Teu santo que céus e terra passarão Teu santo que céus e terra passarão Te adoramos, Senhor. Minhas raízes, com minhas lágrimas, gotas de adoração, Senhor. Senhor, não quero que os meus olhos cercam o brilho do primeiro amor por Ti. Não quero que em mim se perca o desejo de Te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra Te adorar. Quero ser Teu bom perfume, primeira essência, já vim partir do lar. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração. Revei minhas raízes, com minhas lágrimas, gotas de adoração, Senhor. Senhor, não quero que os meus olhos cercam o brilho do primeiro amor por Ti. Não quero que em mim se perca o desejo de Te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra Te adorar. Quero ser Teu bom perfume, primeira essência, já vim partir do lar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra Te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra Te adorar. Jardim Particular Jardim Particular Jardim Particular Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como empreendedor E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu adorarei Eu adorarei Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes Que desce como fogo Vem, vem, vem Vem sobre nós Vem como em Pentecostes E em Pentecostes E em Pentecostes E em Pentecostes Vem como fogo Vem como fogo Vem como fogo Vem como fogo Espírito, Espírito Espírito E em Pentecostes E em Pentecostes Vem como fogo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem, vem, Pentecostes Vem, vem, Pentecostes Oh, e enche-me Oh, eu te quero mais Espírito, Espírito Que desse como for Vem comer, vem decor Oh, eu te quero E enche-me de novo Hey! Espírito, Espírito Vem como fogo Vem como fogo E reacende a chama E reacende a chama Fogo de Deus Fogo de Deus Vem sobre nós Vem sobre nós Fogo Fogo Hey! 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 Espírito Santo Espírito de Deus Hey! Vem E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desse como fogo Que desse como fogo Vem como em pentecostes Vem como em pentecostes Vem como em pentecostes Vem como em pentecostes E enche-me de novo Uh, uh, um Mãe de novo Porque existem coisas Que é só você e Deus E mais ninguém Sinta o Espírito Santo te abraçando nessa noite Aleluia Não conte teus maiores sonhos a ninguém Não mostre sua ferida para quem não tem Remédio pra curá-la e forças para ti Erguer O quê? Não, não Não se lamente para quem quer ver tua dor Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus Mostre só pra Deus Não chore para quem não sabe decifrar A lágrima de sofrimento em teu olhar Existe um lugar que é próprio para isso É você e Deus É no altar Quando eu contei os meus sonhos para alguém Me disseram são grandes demais pra você Quando falei onde queria chegar Me disseram Me disseram para e por aqui não valem Mas com Deus foi bem diferente Ele me disse vai em frente eu contigo estou Quando eu senti medo de seguir Ele disse Leandro prossiga eu te fiz pra ser um vencedor Desde então eu nunca mais me limitei Eu guardei no coração as palavras de Deus Descobri que os planos dele para mim São muito maiores que os meus E agora? Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sorte Só ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar Eu entregarei A partir de hoje É Deus e eu Mais ninguém O lugar de rasgar a alma é na presença de Deus Não desabafa no Facebook não Faz o que Mateus 6 e 6 diz Entra no quarto Fecha a porta e conta tudo pra Ele Conta em segredo Porque publicamente Ele vai te honrar E hoje, hoje eu sou igual criança mimada Não pisa em mim Porque eu conto tudo pro meu pai Eu conto Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sols com Deus Só ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar Eu entregarei A partir de hoje É Deus e eu E mais ninguém A partir de hoje É você e Deus E não se fala mais nisso Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego O meu fôlego O teu reis Em teus braços É o meu lugar Estou aqui Estou aqui Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em suas mãos Confio em ti Confio em ti Quero ir mais Quero ir mais Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Quero ver Quero ver Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em suas mãos Eu confio em ti Confio em ti Confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Quero ver Quero ver Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro Quero ir mais fundo Aos teus pés me rendo Quero ver Quero ver Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Tudo que eu mais quero é te ver Vem com o amor, tua glória e poder Tua majestade é real Tua paz ficou em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a Tua glória Eu quero ver Eu te quero é Deus Eu quero, eu amorei Eu amorei, eu amorei Eu te quero, eu não quero mais Eu quero, eu amorei, eu amorei Eu amorei, 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 eu amore Onde eu te encontro Todo o nosso encanto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tua voz ecoa em meu ser Deus é Deus Não importa a circunstância Ele sempre será Deus Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele veio sim, o amém Somente dEle, mas ninguém A Deus seja o louvor Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Eu adoro pelo que Ele é Deus Eu adoro pelo que Ele é Eu adoro pelo que Ele é Deus Se Deus Se Deus quiser, Ele é Deus Se Deus quiser, Ele é Deus Se não quiser, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der, Ele é Deus Se Deus quiser, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Independente da sua circunstância Independente da sua circunstância Levante as suas mãos E adore sempre dizendo Deus é Deus 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 Tu és a minha luz A minha salvação E a Ti me renderei Se ao Teu lado estou Segura em Tuas mãos Eu nada temerei Oh, Tu és santo, oh Senhor Oh, Tu és digno de louvor Só em Ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Tu és a minha luz, a minha salvação E a Ti me renderei Se ao Teu lado estou Segura em Tuas mãos Eu nada temerei Tu és santo, ó Senhor Tu és digno de louvor Só em Ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que viver estás E um dia voltarás No céu pra nos buscar Nunca sempre reinarás Aleluia Só em Ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que viver estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Em frente eu Tu estás No céu pra sempre No céu pra te Não tô Queda Não tô Não tô Vem, Jesus Vem, Jesus Maranata, ora Vem, Senhor Jesus Vem, Jesus Vem, Jesus Maranata, ora Vem, Senhor Jesus Vem, Jesus Vem, Jesus Maranata, ora Vem, Senhor Jesus Vem, Jesus Vem, Jesus Maranata, ora Vem, Senhor Jesus Vem Jesus, vem Jesus Maranata, ora, vem Senhor Jesus Vem Jesus, vem Jesus Maranata, ora, vem Senhor Jesus Vem Jesus, vem Jesus Maranata, ora, vem Senhor Jesus Vem Jesus, vem Jesus Maranata, ora, vem Senhor Jesus Maranata, ora, vem Senhor Jesus Dois e dois vezes como um turbilhão que me ataca e joga no chão toda a esperança que restou, então o olho em volta e me sinto sol mesmo havendo gente ao meu redor e percebo que o lugar melhor É ficar juntinho de quem é maior Acalma minha alma, aquieta aí O Pai tá cuidando de tudo pra ti Descansa nos braços de quem te quer bem O Pai não despreza o amor de ninguém Sossega, entrega, espera Vai ficar tudo bem, tudo bem Vem aqui no meu coração Já não sinto aquele turbilhão E no chão eu só vou me prostrar Porque minha alma quer lhe adorar Os meus olhos olham para o céu E recordam que Deus é fiel E é de lá que o socorro vem Porque seu cuidado sempre vai além, além Amado da minha alma, descanso em ti O teu refrigério é tudo pra mim Tu tens o domínio de tudo nas mãos E sabe o anseio do meu coração Sossego, entrego, espero Vai ficar tudo bem, tudo bem Acalma minha alma, aquieta aí O Pai tá cuidando de tudo pra ti Descansa nos braços de quem te quer bem O Pai não despreza o amor de ninguém Sossega, entrega, espera Vai ficar tudo bem, tudo bem Vem aqui no meu coração Sinto às vezes como um turbilhão Que me ataca e joga no chão Toda esperança que restou e então Olho em volta e me sinto só